Não estava à espera. Não estava? Não estava à espera. O Francisco não tinha dito nada e eu estava naquela hora. Não é desta vez que eu vou ao palco, mas foi muito agradável. Sou um alentrante puro, de Aldo Estrela, mineiro, ok? Nasci num bairro mineiro e acho que as pessoas de Aldo Estrela, as pessoas de fora, são sempre bem-vindas de Aldo Estrela, são acarinhadas e já fui jogador de futebol profissional no Farense. Não tive grande sucesso, mas conheci muitas pessoas e ainda hoje conheço. Tenho um segundo trabalho, tenho um café em Aldo Estrela, já há 32 anos. Antes de entrar aqui em Aldo Estrela, o que é que eu fazia? Comparava umas casitas, vendia, restaurava. Nessa altura as imobiliárias não tinham grande impacto ainda. É que fazia tudo praticamente. Fazias a parte da construção? A construção, arranjava cliente, tratava dos papéis, fazia essas coisas todas. O Francisco falou comigo e eu pensei, olha vou vender uma casita por ano, dá-me uma ajudazinha. Nunca pensei em chegar a este ponto. Fiquei amigo de muitas pessoas porque a venda aqui no Alentejo é um bocado diferente. A pessoa vende, vou comprar uma casa, precisam de alguém, precisam de um amigo cá, não tem ninguém. Muitas vezes fica o número deles, eles precisam de umas obras, eles precisam de qualquer coisa e eu estou sempre disponível. Ou seja, aí não te sinto só ao serviço da intermediação, é um bocadinho ou mais, não é? Fico, fico, fico. Fico, fico, fico. Tenho casos aí de pessoas que estão super satisfeitas com o meu, trabalho através da Exigeste e também, depois, sim, 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 já são dois anos e as coisas naturalmente vão acontecendo assim. As pessoas já me conhecem, por exemplo, minha zona é Alustrela, de Castro Verde, de Almodóvar, pessoas já me conhecem, já vendei comigo, já me perguntam por casa, já me perguntam por... Olha, tenho uma casa para vender, então o segredo é acordar às 6h30 da manhã com a cabeça logo a pensar o que é que eu vou fazer. Uma alentejana a acordar-te um ser mental, é verdade, é verdade. O teu dia é longo, tem muitas horas de trabalho. Sim, sim, eu trabalho todos os dias, não descanso de dia nenhum, todos os dias, tenho café aberto todos os dias e é lá no café que eu faço muito negócio também para... Muitos contatos, para imobiliarem, sim, 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 sim. O Francisco eu conheço há 20 anos, pronto, ele disse sim, começou, é pá, disse-me, Zé, tu não queres vender umas casinhas? Desafiou-me. Desafiou-me, desafiou-me, e o meu desafio, todos os dias, eu quero sempre mais, porque eu sou mesmo assim, porque eu sou mesmo assim. Desafiou-me. Desafiou-me.